Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, mas não já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2017, vou mostrar aqui uma buildzinha que eu tô montando e como eu tô ficando mais forte, tentando ficar mais forte aqui no jogo, tá? Então deixa eu apertar o F pra sair daqui, rapaz, tá tendo um crime ali, ó, uma barricada Bom, o que eu tô fazendo, gente? Vou apertar aqui a letra aí, pra vocês verem uma coisa Lembra, o vídeo anterior, né, do Babypunk, tá? Eu só tinha itens brancos, agora já tô com os itens já um pouquinho melhor itens verdes, tá? Olha que detalhe, gente, ó, eu vou apertar aqui o Jota Eu ainda não fiz nenhuma missão principal, certo? E nenhuma missão secundária O que eu estou fazendo? Tô farmando mais XP e farmando um pouquinho também de crédito, tá? Pode ver que eu tô com 84 mil já de crédito, então não se preocupa, não precisa usar nenhum artifício desonesto Você consegue conseguir tudo no jogo de uma maneira legal, certo? Ó, lembra aqui, eu já estou com nível 8 e minha credibilidade tá no 18 Qual a minha ideia? Eu tô farmando no mapa aqui, ó, deixa eu apertar aqui o M, tá? No mapa, eu tô farmando as missões que tem essa aqui, ó, tá vendo, ó? Esse assalto em progresso, tá? E também isso aqui, ó Deixa eu ver se aparece bem em cima, aqui, ó Que são os contratos, tá? Pra conseguir o quê? Mais pontos de XP, tá? O que eu fiz aqui já? Eu tô começando a ficar um pouquinho mais forte Vou apertar aqui a letra P, tá? Conforme você vai subir nos levels, você vai ter no quê? Pontos e atributos, pra você colocar nos árvores de talento E também esses pontos de vantagem, tá? Se eu lembro aqui, eu estava com 6 no corpo aqui Eu deixei no 10 agora, tá? E aqui eu devia ter mais, no técnico também devia estar no 6, tá? Então eu coloquei mais um pontinho aqui O que eu fiz aqui, né? Eu tô fazendo o seguinte Como a minha ideia é ser um nômade pra dar porrada, tá? Então eu tô colocando aqui, ó, ó lá Aumenta a minha capacidade de carga, que é legal Regenerar a vida lentamente durante o combate Coloquei mais um pontinho aqui E dois aqui, ó Aumenta 20% o meu dano corpo a corpo, tá? Porque eu vou usar os punhos como pra dar porrada no cara, tá? E também tô subindo aqui a parte da habilidade técnica Pra quê? Pra quando desmontar minhas armas Poder criar armas melhores também, tá? Então eu tenho aqui, ó Eu tenho, permite criar itens raros Coloquei essa passiva aqui Aqui também, ó Ganha mais componentes ao desmontar As itens, né? Armas, essas coisas E desmanchar itens que concede 60% de chance De obter um componente grátis Da mesma qualidade, tá? Então essa é a nossa buildzinha Show? Então deixa eu lá chutar o Paulo do Barraco aqui Vamos chegar lá, deixa eu chegar É o seguinte, deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Vou jogar uma granada aqui em vocês Meter bala em vocês Eita, olha, olha, olha Errou, 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 errou Só aqui Só Vai, vai, vai Toma uma granadinha pra você aqui Vem cá, vai, vem Toma Oi, olha, olha E aí Opa Vai um tiro pra você Granadinha naquele cara lá atrás Não tem Foi pro saco Oí Vem lá naquele último lá Vamos apertar um x aqui uma vez A gente tá tomando uma balada Não vai morrer não Toma Cara E o seguinte Toma Passa a cabeça Beleza Essa Eu tô farmando Nossa, que item Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui Show Vamos lá Pode passar agora lá É, rapaz Gente, pega os itens, tá? Pega os itens Aí eu vou mostrar O que eu tô fazendo aqui Pra De uma maneira Ele tá farmando crédito Tá Acabando com o crime na cidade aqui Vamos pegar a volta pro carro ali E vou apertar aqui A letra I De mochila Vamos pegar minha mochila No inventário aqui, tá? Lembrando, eu tô com uma pistolinha Tô aqui com uma Um rifle de assalto melhorzinho O que é legal, gente Eu tô dando prioridade E conseguir aqui, ó Uns itens com dano elétrico, tá? Segui na pistolinha Tem alguma coisa melhor? Tem Mas não é pistola, tá? Não tem nenhuma pistola melhor que a minha Vamos pegar essa aqui agora Tem um item melhor De rifle de assalto Oi, esse aqui tá legal, hein? Esse aqui tá legal Esse aqui, hein? Tem uma 12 aqui, parece? Eita Vamos usar esse aqui, ó Vou usar esse aqui No lugar da minha aqui E aqui No lugar dessa 12 aqui Vou colocar esse aqui, ó A minha dá 1,9,3 De dano Será 260 Show? Olha Beleza O resto O que eu vou fazer? Vou vir na mochila aqui E vou desmontar Aperta o Z aqui, ó Tá? Então minha passiva lá Que eu coloquei agora Eu tenho a chance de Melhorar Desmontar e conseguir mais itens, tá? Deixa eu só apertar aqui o Z Show E aqui também Roupas CB, roupas melhores Na faquinha eu vou jogar fora também Que eu não tô Ainda usando faquinhas Mesma coisa na roupa, tá, gente? Vou apertar aqui no capacete Nada Não posso usar por enquanto Destruo E aqui também Opa, vou usar essa roupa aqui melhor Destruir esse aqui Vamos ver se tem mais um óculos melhor que o meu Não Aqui Opa, um pouquinho melhor Já vou destruir esse aqui Né? E aí vou estar com a armadura melhor Uma calça melhor Por mais que é branca Aquela é melhor, tá? Nem sempre o item branco É o pior, né? Opa, eu posso colocar aqui, ó Olha que legal, ó Vamos colocar essa aqui já Isso aqui me dá o que, ó? Redução de dano De queda Por enquanto, né? A gente tem só isso pra usar Show de bola? E tá Agora deixa eu ver, gente Que interessante aqui, ó Meu personagem Desculpa Personagem estatística, tá? Com isso, ó Minha armadura tá com 138 E minha vida é 170, tá? Então E eu vou Olha lá Eu vou matando os inimigos E vou subindo minha barrinha Quando chegar no nível 10 aqui E 20 credibilidade Vou trazer uma build pra vocês Assim, ó Que eu joguei com o Nomad No jogo anterior E ficou bom Falou? E espero que vocês tenham gostado do vídeo E essa é a minha maneira De estar farmando aqui Antes de fazer uma missão Aí quando chegar na missão Quando chegar no nível 10 E 20 credibilidade Vou mostrar uma buildzinha Pra gente fazer aqui, ó De porrada Do nosso cyberpunk Usando o braço de gorila Falou? A gente fica aqui no vídeo Até mais, tchau